Oi pessoal, eu vou fazer uns vasinhos com essa madeira aqui para minhas plantas e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu tenho essa madeira aqui, está até furadinha aqui, eu já coloquei o arame e tem essa outra aqui, que é uma madeira bem antiga, ela está bem gasta, daí eu passei uma escovinha de aço para ela marcar mais um pouquinho e sair a tinta que estava, tinha uma tinta por cima. Então a gente vai precisar de feltro, eu vou usar feltro, mas podem usar juta, aqui eu tinha feltro, vou usar o feltro, grampeador, um alicate, um araminho para pendurar, tesoura e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu prendi assim ao contrário, dobrei essa parte aqui, porque vai ficar assim, deixa eu tentar mostrar. Assim e assim, para que não fica muito feio. Agora a gente vai pregar essa lateral aqui, só que eu vou dar uma dobrada aqui e fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Prontinho. Então, ficou assim, ó. Então, ficou assim, ó. Esse cantinho é o cantinho da fonte. Espero que vocês gostou. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.